O que é o esporte pra você? Minha vida. Todo dia às 5 horas da manhã, mas tô lá, firme. Posso estar cansado, mas tô ali, pensando, cada vez mais, treinando cada vez mais. Vamos ser nosso, vamos ser meu filhão! Vamos, vamos, filhão! Eles só pensam em superar tempos, quebrar recordes e ganhar medalhas. Aliás, muitas medalhas! O caminho para ser um para-atleta não é fácil. Geralmente, a procura por espaço é longa e desgastante. Neste programa, vamos conhecer algumas histórias. E é difícil busca por um lugar no pódio. Comecei a nadar com 10 anos de idade e com o meu 21 eu levei um tiro nas costas e eu parei um ano. Antes era um pouco mais fácil que eu bati as pernas e os braços, né? Hoje eu nado só com os braços, né? Então tem que estar nadando bastante pra conseguir velocidade. É uma superação. As dificuldades são tamanhas. Primeiro vem a dúvida se tem ou não condição de conseguir. E depois, no dia a dia, com esforço e dedicação, as dificuldades vão diminuindo. Quando você percebeu que tinha valido a pena o esforço e estar fazendo esporte? Quando o nosso treinador fez a ferição do meu tempo e disse, você tem condições. O que passou na sua cabeça? Eu chorei. Eu chorei. Aí eu digo, graças a Deus. O apoio a estes atletas ainda chega muito devagar. Patrocínio, locais de treinamento e toda a estrutura necessária para a prática do esporte. Isso sem falar nas questões sociais. Primeiras barreiras na vida de qualquer atleta de origem mais pobre. Quando eu comecei a praticar esporte, passava uma situação difícil na minha vida. E que tinha que treinar em dois períodos. Não podia treinar por conta da tarde. Ou bem treinar ou se alimentar. E se você não se alimenta bem, você não tem como fazer um bom treinamento. Então, eu não treinava à tarde justamente por conta disso. Porque a minha alimentação era muito... Você está falando de treinar ou se alimentar. Falta de tempo ou falta de condições? Eu acho que falta de condições mesmo. Eu tive várias dificuldades na minha infância, adolescência, início dos esportes. E até hoje tenho as dificuldades, né? Tenho que abrir mão de muitas coisas para ser um grande atleta dentro da água. E principalmente fora. Todo o começo no esporte é assim mesmo. Complicado e cheio de dificuldades. Acidentes acontecem com alguma frequência. Mas o que pode ser assustador para quem está de fora, não consegue diminuir o ânimo desse pessoal. Inclusive no 100 metros, a primeira vez que eu participei, eu capotei com a cadeira. Foi horrível, foi um desastre, literalmente. Quando você capotou com a cadeira, o primeiro dia, deu vontade de largar tudo? Não, deu vontade primeiro de correr para o ponto de socorro e cuidar do ralo, né? Do ralar dos ferimentos. Mas, em seguida, eu fiz os 400 com o problema também, mas não desisti, né? Como brasileiro, né? Não desisti nunca, não desisti. A inspiração para procurar o esporte surge de várias maneiras. Em boa parte dos casos, os atletas acabam procurando uma atividade física a partir do processo de reabilitação. Mas tem atleta que decidiu começar no esporte assistindo televisão. Eu descobri o esporte depois de assistir toda essa galera em Atenas. Torci para Clodoaldo, torci para Fabiana Harumi, torci para tantos e tantos outros grandes atletas da natação Paralímpica. E acompanhando na íntegra toda a Paralímpica, eu pude observar as várias classes que existem. Então, eu descobri, acabei olhando, observando, meu pai até que me chamou a atenção para isso. E vi lá um canadense que, poxa, tem uma perninha igual a mim. Aí eu falei assim, mas o que ele está fazendo lá, que eu estou aqui em casa sem fazer nada, sentado. E muitas vezes essa insistência é muito bem recompensada. Quando foi em abril de 2006, ano passado, eu fui à África do Sul participar do campeonato sul-africano deles. Graças a Deus, graças a Deus, consegui minha classificação funcional. Então, hoje eu sou um atleta Paralímpico permanente. Fui ao Mundial da África do Sul, lá conquistei seis medalhas, quatro de ouro, duas de bronze e ainda de quebra, três quebras de recorde mundial numa mesma competição. Logo quando eu recebi o convite, meu objetivo era dar uma casa para minha mãe, uma moradia. Então, quando ele falou, Rosinha, se você treinar e você conseguir uma medalha de ouro, você consegue dar essa casa para minha mãe. Então, eu treinei muito para conseguir essa casa para minha mãe e, graças a Deus, eu consegui. Mas nem só de vitórias vive essa galera. Para alguns atletas de todo o país, rodar o Brasil e o mundo e conhecer pessoas vale tanto quanto um pódio. As competições podem ser uma boa desculpa para se encontrar e manter unida essa grande família. Sabe, a convivência é muito gostosa. Sempre eu estou caminhando, passando força para os meus amigos. Eu acho que, quando se encontra todos atletas numa competição, não existe atleta recordista mundial. Não existe nenhum atleta melhor do que o outro. A hora que eu parar de competir profissionalmente, eu vou tentar competir, pelo menos, só para vir ver os amigos. Porque é uma coisa muito divertida, né? Você tem notado aí que é um clima bacana, as pessoas são legais, são felizes. E eu tenho muitos amigos aqui no Brasil todo, graças às competições. E onde quer que eu vá, tenho uma casa para ficar, um amigo para acolher. Então, não tem preço isso. É muito legal. Quando eu fiquei um ano sem entrar, para começar a nadar deficiente físico, né? Era uma pessoa meio triste. Por que eu fiquei assim? Me perguntava, né? E hoje eu junto dos meus iguais, é uma bagunça. Todos são legais, todos se divertem, né? Um apoia o outro, né? Isso é o principal. Um ajuda o outro no que for preciso. É uma outra família. É o que me ajuda muito, dia a dia. Durante uma competição com uma etapa de Uberlândia, em Minas Gerais, pudemos ver de perto como é o convívio entre os atletas. E mesmo dentro de uma competição importante, eles mostram que também estão lá para se divertir. São sorrisos. Muitos sorrisos. Por todos os lados. E tem lugar também para a vaidade. Eu queria saber o seguinte, depois de cada competição tem um cabeleireiro. É, ali no vestiário já tem, assim, um salãozinho básico, né? Tem secador, tem chapa. Eu vou lá, faço a chapa, eu volto, faço as tranças. Vai ser assim. Para nadar tem que colocar um creme, tem que colocar, ajeitar, prender, amarrar, né? Tem que todo... E pós-prova tem que ajeitar também, porque senão ele fica do tamanho do mundo. Sabe como é que é? Quem tem cabelo grande sabe o trabalho que dá. Tem que ter um pouco de vaidade, então. Também. Eu já era vaideus com cabelo e agora tem que ser mais ainda. O jeito leve e o bom humor tornam difícil até terminar uma simples entrevista. SB9 e SM10, que são as classes. É um palhaço. Os caras vão ter que dar um corte aí, cara. Tem que me levar mais a sério, cara. E nesse clima, deixam grandes lições. Hoje em dia eu faço caminhadas, assim, que eu não fazia quando eu tinha as duas pernas. Eu acredito que hoje eu tenho um condicionamento físico muito melhor do que quando eu tinha as duas pernas. Sem dúvida. Quando eu falo que eu amo ter só uma perna, as pessoas acham isso um absurdo. Mas foi na minha putação que eu encontrei a minha felicidade, posso falar assim. Sou muito feliz. Mas o Parapan americano se aproxima. E os atletas têm, nesta etapa de Belém, a última chance para conseguir uma vaga. 255 atletas disputam provas sob muita pressão. Restam poucos lugares para quem sonha em fazer história no Parapan do Rio de Janeiro. Só de pensar naquele piozinho na barriga, a gente está lá junto com o pessoal lá. Então a gente nem pensa muito nisso. Vários atletas viveram a expectativa da primeira convocação durante dias. Uma grande ansiedade, já que uma vaga na equipe de natação, por exemplo, poderia ser decidida nos centésimos de segundo. Uma espera que, para alguns, valeu a pena. Acessando a internet desde segunda-feira, porque era prometida essa data, incansáveis atualizações no site. E quando foi por volta de umas 5 horas, se eu não me engano, ou 4 horas, é que saiu a notícia e aí foi só alegria. Eu estava trabalhando, né? Estava fazendo, para ser mais específico, estava fazendo uma prova de especialização na minha profissão. E quando eu cheguei, tinha um recado no meu monitor, assim. Ligar para o seu treinador, notícia boa. Eu já associei uma coisa ou outra, nem liguei para ele. Fui direto no site do CPB. Depois que eu tive certeza que o meu nome estava lá, que eu fui ligar para ele, ligar para o Jun, ligar para a minha mãe, para o meu pai, para o meu cachorro, para a minha esposa. Marco Aurélio e Isidoro se juntam a várias feras na busca pelo ouro no Parapan. Uma turma que já é reconhecida mundo afora. Atletas do mais alto nível no paradesporto. Vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá de coração! Quando eu comecei a competir e ganhar as primeiras medalhas, eu pensava muito como vitória pessoal. E quando fui para a primeira Paralimpíada, quando ganhei uma medalha Paralímpica, aí eu percebi que essa vitória pessoal ficava muito pequena. Porque, na verdade, as pessoas vão esquecer o atleta que ganhou a medalha, mas vão lembrar da bandeira que ficou. Então você percebe o peso da responsabilidade que você carrega em uma competição dessas. Em 2004, que teve as Paralimpíadas, eu vi o Clodoaldo ganhando aquele tanto de medalha que ele ganhou. E aí me estimulou, eu não conhecia o esporte, o paradesporto até então. E aí me estimulou a fazer algum esporte. Foi aí que eu vim para São Paulo e conheci o Steve e o Jun. Você ia imaginar que um dia você ia estar competindo com ele? Não, isso aí... Eu até brincava com ele antes. Ah, sei que o Clodoaldo que se prepare que eu estou chegando. E aí cheguei mesmo, rapaz. T11, S4, classe S5, S6. São letras, números, uma linguagem complicada. F44, T44, S9, SB8 e SM9. Os médicos classificadores são os responsáveis por essas definições que os atletas recebem. Como o atleta vê a figura do médico classificador? Com muito medo. Ainda somos meio que o lobo mau da história. Vamos nadar um pouquinho de costas. Mas afinal, como é feita a classificação? A classificação funcional, ela existe para dar condição de igualdade e competição entre pessoas que têm sequelas de deficiências diferentes. Assim como a gente não pode competir alguma pessoa amputada de braço, com uma amputada de perna, em outras categorias também existe essa diferenciação. A ideia é categorizar essas pessoas, esses atletas, em classes em que eles vão competir com condição de igualdade. Sua classe é S6, tá bom? Você não recebeu a classe de peito, nem a classe de medley, porque você não sabe efetuar esses nados. Então você ficou na classe S6. Eles são como parte do corpo do atleta. Mas ao mesmo tempo é como se não estivessem ali. E assim deve ser o trabalho de um guia. Ele tem que ser um atleta mesmo. Não pode ser qualquer pessoa, sem instrução, nada. Então ele tem que ser um atleta, tem que ter o preparo físico, tem que ter o conhecimento teórico da prova para estar passando para o atleta. É um companheiro, né? Você vive diariamente com o atleta, você acaba dando instrução técnica. E tem que aguentar, porque o nível está muito forte desses atletas cegos agora. Então tem que ser realmente um atleta para conseguir correr com eles. Quem é mais importante nessa dupla aqui? É ele. Não, é ele. Não, é ele. É ele, porque ele que nada. Eu só estou aqui dando um trabalho de assistência por fora. Quem sofre sou eu, né? Assim como o guia e o médico classificador, existem outras especializações que quem está de fora nem imagina. Por exemplo, o tapper. O que é um tapper? Eu sou o tapper. Uma profissão diferente é essa. O tapper é a pessoa que fica na cabeceira da piscina, tocando com esse bastão, quando o atleta vem nadando. Auxilia na segurança, na virada para o atleta não se machucar, não bater a mão, não bater a cabeça. E também quanto a médias no trabalho de tempo, colocação, que a pessoa está nadando. Mas daí então cada um tem o seu código, tipo dois toques é uma coisa? Isso, isso. Isso cada um combina, o técnico e o atleta combinam geralmente isso. A partir do dia 12 de agosto, 230 atletas em 10 modalidades vão carregar a bandeira do esporte brasileiro. Pela primeira vez, o Parapan americano vai acontecer na mesma cidade e usando as mesmas instalações do PAN. Mesmo quem está acostumado com as grandes competições. Esse evento traz um ingrediente especial. A inspiração da torcida brasileira. O momento que eu estou vivendo é único. Tem atletas renomados que não tiveram essa chance. Se tiveram uma carreira brilhante de 20 anos, mas não tiveram a oportunidade de participar de um PAN americano dentro do seu país, com a sua torcida. Fico muito feliz de poder estar participando desse grupo, de poder ser exemplo para essas pessoas que hoje estão chegando à minha frente. É um PAN americano até mais especial do que os outros, porque é na sua casa. Obrigado. Aunes saibshirt Obrigado.